Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernando aqui novamente, muito bem-vindo ao canal, aqui falamos sobre cultura pop, games e tecnologia. Só tem um vídeo hoje cedo sobre o trailer de The Last of Us, falando um pouquinho sobre, e na expectativa para a estreia da série, na HBO, no domingo, a HBO vem divulgando alguns shorts bem curtos no YouTube e nas redes sociais, a gente vai analisar um dos shorts disponibilizados aqui, um mini trailer, né, então vou rodar ele aqui, vamos ver, 70 e 20, beleza. The Last of Us, dia 15 de janeiro, bom, voltando aqui pro vídeo, eu achei que tá muito bom, vou passar aqui, de parte a parte dele. Então, inicialmente aí, a logo da HBO, a gente viu uma imagem do Joe distorcida aí atrás, né. Parece o Joe, tá muito bem caracterizado, tá igualzinho o Pedro Pascal. Então, aqui, eles estão dizendo que é um vírus, algum tipo de parasita, e mostra ali, é, alguns infectados, né, nas áreas onde tem, é, uma infecção ali do cordíceps, né, ele chegando. Então, estão dizendo que é um vírus, algum tipo de parasita, e que é a lanterna, ou do Joe, ou da L, chegando ao local. E que bem rápido a gente vê também, o, o irmão do Joe, o Tommy, né, ele que tá falando, né, na verdade. É, tá contando, ó, estão dizendo que é um, que é um vírus, algum tipo de parasita. Idêntico à série, à cena inicial do jogo. E que a gente pode ver também como se fosse algum, algo ali do parasita, né. Então, a série vai mostrar o que não tem no jogo, mostrar eles descobrindo, provavelmente, o parasita, o que causa esse, esse fungo, né, o cordíceps. E que tem a L também, e, um infectado, né. A L, Joe, Joe mandando ela fazer silêncio, porque, esses clickers, eles escutam, né, e perseguem eles, mas, como eu mostrei no vídeo anterior, a parte ali da cabeça é toda tampada. Nova série original HBO. Isso não pode ser repetido pra ninguém. Provavelmente, a questão dela, é, ter sido mordida e não ter sido infectada. Ela foi infectada, mas ela não ficou doente, provavelmente, o Joe comentando, né. E aí, a marca no braço dela. Aqui a gente vê o Joe. E alguém aqui do lado, né, não dá pra ver se é a Sarah. Quando começou a infecção, do criador do aclamado jogo de videogame, Joe e Ellie, que atrasam bem rápido. E aí, a gente vê a Tess, né, falando. Basicamente, estamos tentando mantê-la viva, né. Caso a Ellie, né. A Ellie aí, de novo. E aí, a Ellie e a Rilley, né, que aparece lá na expansão do primeiro jogo. Que é a amiguinha da Ellie. No passado, né. Então, não conte a ninguém sobre a sua condição. Pra ele não contar pra ninguém que ela é imune ao cordíceps. E é o Joe contando aqui, mais uma vez, pra ele. Pedro Pascal, muito bem caracterizado. Ela aqui, parece que tá tentando fugir de algum lugar, né. A gente não sabe. Tampando o rosto. Ela também. Isso aqui já foi mostrado, provavelmente, naquele momento do jogo, que eles estão tentando sair da zona de quarentena, né. Aí, lembrando que nessa cena, geralmente, tem a Ellie, o Joe. É... A Tess também. Isso aqui, já no inverno, né. Me lembra muito aquela parte do David. E a gente vê o David logo depois. Se você contar pra alguém, você morrerá, né. A tradução. A tradução. E aqui... O David, né. O David é um... Canibal, olha lá. Tá até com um facão aqui atrás. Acho que tá tentando passar ela no facão. Vai lá. Provavelmente, ele tá querendo... Mas os amiguinhos canibais dele, tá querendo a Ellie. E eu não vou falar o que acontece aqui também, pra não dar spoiler, né. E aí, ela reforçando, né. Se você contar pra alguém, você vai morrer. Temos aqui... Joe e Ellie escondido. Joe com a... Com a arma. A Ellie aqui, a bachada escondendo, né. Isso me lembra muito a... Uma parte do jogo, assim... Antes do... Sem ser nos esgotos, né. Tem uma avenida ali, cheia de carros e tal. E tá cheio de infectado. Não tem nenhum soldado, nem nada disso. Mas é mais infectado. E aí, The Last of Us. G15. Vou fazer esse vídeo rapidinho aí. Se gostou, dá um curtido. Dá um curtir. Compartilha o vídeo com a galera. E se inscreve aí no canal. Trazer conteúdos aí de The Last of Us ao longo da semana. Além da gameplay do God of War Ragnarok. Que tá saindo um vídeo por semana. Então, já nas próximas semanas. Todas esperam ver ter vídeo aí do God of War. Valeu! Valeu!